Salve, salve galera! Bora pra mais um vídeo. E hoje é dessa anelzinha aqui, ó. Galera, peguei uma pedreira pra resolver nessa caixa de transmissão da Yamaha Nel. Provavelmente o antigo proprietário da motinha não fazia uma manutenção periódica de troca do fluido da caixa. Onde acarretou isso aqui, galera. Quebrou todas as engrenagens da transmissão. Olha a quantidade de limalha aí, galera. Arruelas desgastaram. Olha ali, galera. O roletezinho dali de dentro, ó. Vai ter que ser substituído tudo isso aí. Se não bastasse dar esse probleminha, a junta também tava vazando. Como vocês podem ver, essa parte aqui do motor da Yamaha Nel, ela não leva óleo, né? Ela é apenas... Leva correia aqui. Trabalha seco. Então, o que a gente vai ter que fazer? Uma limpeza nessa parte toda aqui. Uma limpeza na tampa, galera. A condição que tá a tampa. Fazer uma boa limpeza nisso aqui. Fazer a substituição dessas peças. Vou dar uma pausa aqui e vou mostrar as peças pra vocês. O cliente já comprou, já tá tudo comigo aqui. Tá aí, galera, ó. As peças. O cliente comprou pelo Mercado Livre, usado, mas em bom estado, ó. O roletezinho. Novinho, direitinho, tá vendo? Enrolamentos. Aí, aqui, a engrenagem. Perfeito estado, roelas. Um rolamentozinho que pega aqui, galera, ó. Esse rolamento pra eu sacar ele. Só consegui sacar dessa forma. Dei um pinguinho de solda num eixo aí pra poder tirar. Veio também o eixo principal aí que pega na roda lá, ó. Esse eixo central aí. Então é isso, galera. Fica como dica de manutenção. Trocar esse fluido daqui, ó. Periodicamente, galera. Pra não ter problemas aí. Igual esse cliente teve. Foi meio difícil de achar essas peças e também não foi barato não, galera. Então é isso aí. Bora fazer a limpeza e fazer a montagem. Aí, galera. Já fiz uma boa limpeza nessa parte, ó. Agora eu vou iniciar a montagem. Assim que tiver tudo montadinho, faço a limpeza da tampa já pra poder fechar. Então é isso aí. Vou montar e já volto com isso montado. Tá aí, galera. A montagem das engrenagens. Já tudo no lugar. Essa junta, galera, eu tive que fazer. O cliente comprou pra mim um jogo. Só que no jogo de junta não vem aquela junta ali. Pagou 48 reais e 90 centavos no jogo. E essa junta aqui mesmo não veio. Então no caso desse jogo eu só vou usar essa junta grande aqui. Que é essa junta maior que pega na tampa ali. Então é isso aí, galera. Vamos finalizar a montagem disso aí. Então vamos lá, galera. Tudo montadinho já aqui, ó. O cliente trouxe pra mim uma correia nova. Já foi colocado. Montei toda a parte de engrenagens ali. Tudo montadinho direitinho. Agora a gente vai colocar o óleo. Vou fazer a limpeza da tampa. Mostrando mais uma vez pra vocês aí as condições que tá, ó. Tanto uma quanto a outra. Fazer a limpeza agora e fazer a instalação ali. Finalizar essa parte. Aí, galera. Tudo limpinho, ó. Do jeito que tem que ser, ó. Agora eu vou lubrificar esse rolamentinho aqui. Vou dar uma lubrificada aqui onde pega a engrenagem do pique. Acabar de tirar os outros dois parafusos que pega aqui. Dar uma lubrificada aqui. Dar uma engraxada nisso aqui. E montar na motoca, galera. Tá aí, galera. Finalizada aí a parte da troca das engrenagens. E antes que me perguntem, galera. A quantidade de óleo que pega ali naquelas engrenagens da transmissão. É 100ml, tá? Só que como eu mostrei pra vocês que eu fiz a limpeza. Fiz a desmontagem toda ali dentro. Eu coloquei 20ml a mais, tá, galera? Porque nunca sai tudo quando a gente drena. Então, na montagem aí eu botei 120ml. Beleza? Mas o correto na troca aí é só 100ml. Então é isso, galera. E o óleo que eu uso é o mesmo óleo do motor, tá? 20W50. O específico aí é o 10W40, mas eu prefiro utilizar o mesmo do motor, o 20W50. Não tem problema nenhum, não. Então é isso, galera. Esse foi o videozão de hoje. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.